Para você que se conectou conosco aqui no nosso programa NPTV Notícias, para saber mais detalhes sobre a nova variante que foi detectada na cidade de Andirá, vou trazer para você as informações mais calma, tá? Os casos não estão ativos agora, não foi detectado recentemente. São casos mais antigos que, através de exames, foi detectado que já era a nova variante do coronavírus. Inclusive, informação do nosso grande parceiro Claudinho Souza, ele que apurou, inclusive, essa informação, tá? De que não é caso de pessoas que estão infectadas e já são da nova variante, dessa nova cepa, né? Do vírus aí que é tão falado, não é verdade? Para você que nos acompanha. De qualquer forma, a Prefeitura Municipal de Andirá emitiu uma nota, inclusive, ó, nota do dia 17 de março de 2021. Pode colocar na tela, por gentileza, produção, para o pessoal poder acompanhar. Tá aí, ó, passando para você. As cidades aí, ó, que, inclusive, para você que nos acompanha, as cidades, justamente, para você que nos acompanha aqui no nosso NPTV Notícias. Produção, pausa, fazendo favor para mim lá, o decreto na tela, fazendo favor. Olha só, a Secretaria Municipal de Saúde de Andirá, considerando as últimas informações repassadas pela Secretaria de Estado da Saúde, esclarece à população da cidade que, de acordo com a análise laboratorial, atenção, hein, laboratorial realizada pelo Estado do Paraná, foi detectada nova variante P1 em casos positivados de Covid-19 no município. Vai vendo, gente. De acordo com as reportagens sobre o assunto, a variante P1 teve origem no Estado do Amazonas, tá bom? E chega a ter capacidade de transmissão até 2,2 vezes maior do que o coronavírus da cepa originada na China. Dessa forma, é importante que a população de Andirá e do Norte, pioneiro, fique atenta e reforce os cuidados com higiene, especialmente no que se refere ao distanciamento social. As vacinas, embora sendo fornecidas pelo governo federal em poucos lotes, devem ter chegado aí para viabilizar a imunização da população, começando por aqueles com maior risco de morte. Produção, pausa na tela agora, outra informação para mim, fazendo favor. A prudência deve ser a palavra-chave do momento, devendo-se ter paciência na espera da vacinação, e enquanto isso não acontece, o que deve se reinar é a prevenção. Ione Abib, prefeita municipal, tá? E também a Ednira Ferreira, secretária municipal de saúde, assinaram a nota pública aí, tá ok? Emitida no dia 17 de março, para você que nos acompanha aqui no nosso programa. Ontem, tá bom? Para você que nos acompanha aqui no nosso programa NPTV Notícias, e na tela para você agora aí, ó, que está aparecendo aí, são justamente as informações da Folha de Londrina sobre os novos casos de variantes que tem em Curitiba, tem Almirante Itamandaré, Colombo, Santa Terezinha de Itaipu, Cascavel, Maringá. E agora, atenção você do Norte Pioneiro, tá? Eu vou pedir até por gentileza, produção, para voltar para mim aqui, por favor, porque é o seguinte, está do lado aqui agora. Para você que nos acompanha aqui no nosso programa NPTV Notícias, chegou a nova variante, o pessoal falando, será que vem para cá? Será que vem para a nossa região, para você que está nos acompanhando aqui no nosso programa? Chegou, está aqui do lado. E aí? Vamos reforçar os cuidados, vamos redobrar os cuidados, para você que nos acompanha aqui no nosso programa. Obrigado pela sua audiência, eu estou vendo aqui as mensagens do pessoal que está mandando para a gente aqui. Está aí para você, então, nota pública registrada pela Prefeitura Municipal de Andirá, a respeito aí dos novos casos da Covid-19, tá bom? Então vamos tomar cuidado, viu? Então agora, com informações do nosso parceiro Claudinho Souza, você vai receber os detalhes aqui sobre essa notícia, essa nota pública que a Prefeitura de Andirá disparou aí na data de ontem, dia 17 de março, para a população andiraense e também para o Norte Pioneiro. Na tela para você. Bom dia, Tanilo Araújo, bom dia amigos do NPTV Notícias, aí da cidade de Santo Antônio da Pratina, um bom dia para todos os amigos pratinenses, a você que acompanha esse maravilhoso trabalho de informação aí para o Norte Pioneiro, né? Nosso querido parceiro Tanilo Araújo e esse trabalho magnífico que ele tem realizado aí, trazendo informações. O Tanilo é o seguinte, nós queremos falar para você aqui a respeito de uma nota pública divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Andirá. O que que acontece? Na data de ontem, essa nota pública informa a presença da variante P1 em duas pessoas da cidade de Andirá, um masculino e um feminino. O que que acontece? Essa variante P1 é aquela encontrada lá na Amazonas, né? Por quê? Ela tem aí um aumento de casos muito rápido, ela se transmite com muito mais facilidade. Então, para a gente encurtar o assunto, não deixar as pessoas aí preocupadas, por que o motivo de eu estar passando aqui? Para a gente explicar que isso foi encontrado sim, né? São pessoas que, uma veio a óbito em fevereiro, a outra estava internada. Então, o que acontece? Isso só continua e só reforça os nossos cuidados. Cuidados de distanciamento social, não fazer aglomeração, não realizar festas de famílias. Aquelas pessoas que têm o costume de ir lá para a beira do rancho no Rio, num monte de gente, acha que lá não tem o Covid, que lá não tem o vírus, que lá não tem a variante. Estão em todos os lugares. Então, eu só quero trazer essa tranquilidade para você, amigo, que nos acompanha aí nesse momento no NPTV Notícias, para você que está aí agora assistindo a gente. Não se muda nada. Esses vídeos, esses áudios que dizem que a população não pode ter contato com a... Isso tudo só vai gerar pânico. Então, continua a regra dos cuidados, do isolamento social e que a gente consiga, se Deus quiser, num curto espaço de tempo, voltarmos a ter aí a nossa, não vida igual a gente tinha, mas uma vida mais tranquila e mais saudável, tá bom? Grande abraço, meu amigo Tanilo Araújo, amigos do NPTV Notícias, Cláudio Souza, aqui da Rádio de Banda B, aqui da cidade de Cambará, desejando a todos aí muita saúde e muita paz. Claudinho, muito obrigado, meu parceiro. Se a gente pudesse ter você todo dia aqui no programa, seria uma honra. Muito obrigado, viu, cara?